Raimundo, Regina, isso pouco me importa. Mas quem fez isso com a minha amiga vai ter que pagar. Depois de ver essa reação do Raimundo, eu acho que foi a dona Regina. Pra mim foi ele mesmo. Eu também acho. É difícil avaliar, mas a polícia vai cuidar disso. Eu tô chocado. Delmiro, Ivan, Andréia e agora Augusta. Oh meu Deus, onde isso vai parar? Eu tenho muito medo do Carlos ser assassinado. Eu também. Isso não vai acontecer. É, Carlos, só que você tá cumprindo a missão, né? O problema é que pode ser um de vocês. Alguém do Bolão. Aquele que assassinou o Ivan. Eu não matei ninguém. Nem eu. Eu reuni todos vocês aqui por dois motivos. Primeiro, todo mundo sabe. A dona Augusta foi assassinada. A minha mãe morreu. E eu vou descobrir quem foi. Eu vou dar o troco em todo mundo que me acusou. Pela boca, Raimundo. Deixa os Betoques falar. Obrigado, Roberto. Segundo motivo, talvez alguns desconfiem. Quem matou a dona Augusta pretende continuar com as mortes. Dá licença. Como é que o senhor pode afirmar isso? Vamos, por favor. Bota logo essa gravação e vamos acabar com essa palhaçada, por favor. Interessante a senhora usar esse termo, palhaçada. Raimundo, até aqui eu vou colocar. Adalberto, por favor, desliga as luzes. Claro. Raimundo, vai demorar? Está estacionando? Tudo bem, a porta está aberta. Raimundo, é você? Raimundo? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.